Bom, em primeiro lugar, uma ótima tarde a todos, calorosa, apesar do frio lá fora. Bom dia, eu, assim, informamente faço a abertura agora desse evento, à noite eu faço uma coisa mais alongada, mais explicada sobre o histórico, um pouco desses eventos. É o quarto evento, Filosofia e Literatura, que nós organizamos, Filosofia da Unicinos organiza, e ele contou, assim, com apoio de muita gente, parceria de muita gente. Eu só vou mencionar rapidamente agora o Eduardo Vicentini, que, graças ao apoio dele, foi possível que esse evento se efetivasse, ao Leonardo e aos outros bolsistas, que depois eu menciono aqui também, a Marcela, a Luciane, o Jean e assim por diante. Bom, nessa atividade, então, de hoje à tarde, que é a Mesa Redonda, que tem por título Refiguração da Vida pela Narrativa, Hermenêutica, Ética e Literatura em Diálogo com o Porrequer, será trabalhada com vocês, com a professora Adriane da Silva Machado Möps, da Católica de Pelotas, José Wanderlei Carneiro, da Universidade Federal do Piauí, lastimamos o frio diferente do Piauí aqui, Wanderlei, e o doutor Paulo Gilberto Gubert, que também trabalha por requer. São três pós-doutorandos que estão trabalhando conosco aqui na Unicinos, nesse semestre, e como a função da gente aqui é dar trabalho para os nossos pós-doutorandos, eles foram convidados, assim, a compor em esta mesa e partilharem com vocês as pesquisas sobre a relação interminêutica, ética e literatura em Porrequer. Eu passo, então, agora, a coordenação dos trabalhos à professora Adriane, e gostaria, assim, de desejar a todos nós aqui um ótimo evento, saudando, obviamente, a todos vocês presentes, que eu estou vendo aqui fisicamente, e a muita gente que está nos acompanhando via online. Essa atividade toda, ela está sendo disponibilizada e facultada e efetivada via online. Então, a todos esses ouvintes que estão presentes nesse evento, que a gente não vê agora. Então, por favor, Adriane, com você. Boa tarde, então, a todas e a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês e com essa incumbência de coordenar essa mesa, com dois colegas que estudam e fazem parte da Associação Ibero-Americana de Estudos em Porrequer. E nós combinamos, democraticamente, que os meninos hoje vão começar. Então, a gente, democraticamente, elegeu o José Vanderlei, para começar com a sua exposição hermenêutica e narrativa, A Lógica da Intriga no Centro do Pensamento de Riquet. Então, Vanderlei, seja bem-vindo. Você tem 20 minutos para apresentar. Depois, nós vamos, combinamos também de que daremos sequência às apresentações e deixaremos as perguntas para o final, certo? Então, está com a palavra. Boa tarde. É um exercício, cada evento que a gente vai participando, é um exercício do pensar. E começo trazendo essa atividade, que é própria desse pensador francês, o Porrequer, um exercício, uma atividade, um esforço de fazer da atividade do pensar algo que seja muito próprio da atividade da própria vida. Então, pensar e a vida, em Riquet, estão muito próximos. Queria começar essa minha contribuição hoje. Ela está contextualizada no estudo que eu fiz de doutorado, que foi um trabalho em linguística textual, um programa de pós-graduação da Federal do Ceará. E fiz um estudo do Riquet, um diálogo que ele faz com os linguistas, e principalmente a linguista de texto. E o que eu vou estar trabalhando aqui agora, nesse tempo da gente, é como o Riquet trabalha a categoria de intriga. Na minha proposta de estudo, que é uma redefinição da categoria de narrativa, e aí eu propus, a partir da leitura do tempo e narrativa do Porrequer, três constituintes que são fundamentais para que a gente tenha acesso a uma leitura do texto narrativo. Ou seja, o texto narrativo, o gênero narrativo é um dos gêneros mais conhecidos que nós temos na academia. É uma história que tem um início, meio e um fim. Isso é uma narrativa. Só que na nossa proposta de redefinição, a partir da teoria das mimes, que o Riquet vai trabalhando, eu propus trabalhar como fundamental três constituintes, que é o tempo, o sujeito e a intriga. Ou seja, se no texto tiver esses três constituintes, o leitor tem acesso a uma leitura do gênero narrativo. E o que eu vou trabalhar hoje aqui é só o constituinte da intriga, a concepção de intriga em Porrequer. Porrequer, na obra do texto A Ação, expõe três preocupações a respeito da função narrativa. A primeira é no sentido de defender o uso da linguagem de maneira ampla, heterogênea e irredutível. A segunda preocupação é de dar à lógica as formas e as modalidades do jogo de narrar. São vários os gêneros literários em que a narrativa tem ganhado o corpo. A terceira preocupação é quanto à capacidade que a linguagem tem de organizar as configurações discursivas que ele chama de texto. O texto é compreendido como materialidade linguística. Segundo Banveniste, ou uma instância de discurso. Já para Porrequer, o texto é uma unidade linguística que permite a mediação entre as intrigas do mundo vivido quanto do mundo narrado. Desta forma, o texto está para além de sua materialidade ou de seu empenho semântico. O texto se configura em múltiplas simioses no ato de narrar. É a organização da intriga que dá consistência ao texto, possibilitando a distinção entre as ações contadas e as ações construídas na interpretação da narrativa. A intriga organiza aquilo que está posto como constitutivo da narrativa, aquilo que é próprio desse gênero, a inerência de um começo, um meio e um fim. Entendemos por começo o ato inaugural da narrativa, uma ação provocadora de desequilíbrio, uma ação que abre o texto dos processos de referenciação no qual o leitor torna-se co-produtor do texto. O meio da narrativa, o meio do texto narrativo, por sua vez, está em toda parte. O meio é a ação enquanto experiência arriscada, a cujas surpresas, constantemente, o texto submete o leitor. É a ação que seduz o leitor a modificar-se enquanto ele compreende a história. O meio do texto narrativo, portanto, é a travessia do mundo prefigurado ao mundo refigurado. São as vários elementos constitutivos da intriga que estabelecem a mediação interpretativa. A narrativa como um todo é não somente uma relação de causa e efeito ou uma macro-proposição de ação dominante, como apregoa a teoria da sequência narrativa, mas os efeitos signos que fazem o leitor interagir com o texto no meio da intriga. Com efeito, o fim da narrativa é uma categoria de relação no sentido de que o fim depende da disposição do leitor, da interpretação que ele faz entre os jogos dos atos narrativos, escolhendo um como fim. Não defendemos que a história necessariamente caminha para um ponto de desenlace, resolução, felicidade ou infelicidade conclusiva, pois o último enunciado, a partir do qual o leitor abandona o texto, pode ser a abertura para outras instrações hermenêuticas. Na obra Tempo e Narrativa, o terceiro volume, nós teremos ali uma abordagem que o Riquet faz de uma recepção do texto, onde o leitor ali passa a ser co-autor do texto lido. O leitor interfere, em última instância, na produção, portanto, na produção de sentido. Essa é a ideia que a gente está defendendo do conceito de narrativa, onde não há um final, um fim do texto, um fim da narrativa. O fim da narrativa é uma escolha do leitor, é uma escolha para aberturas de outras possíveis narrativas. Para por Riquet, na obra Tempo e Narrativa, faz uma leitura da poética de Aristóteles com o propósito de defender uma concepção de intriga, não necessariamente na perspectiva analítica, mas a partir de uma abordagem hermenêutica. Uma das noções de intriga no texto aristotélico se compreende como uma atividade mimética, outro conceito como tessitura da intriga. Já em Riquet, ambos são entendidos como imitação criadora da experiência humana que se configura através da ibidez da intriga. Tomaremos este conceito de intriga de Riquet por entendermos que nele existe um distanciamento em relação à noção de intriga presente na poética de Aristóteles. Para ele, a intriga é uma estrutura da ação. Na nossa compreensão, a intriga dá uma lógica à narrativa, mas não põe em quadres rígidos como parâmetros de interpretação ou análise, pois a ideia de organização da ação é construída por operadores inferenciais e de referenciação. Possibilitando exatamente por esse caráter aberto da ação uma representação, uma representação da realidade. Assim, a ação é a estrutura composicional do texto narrativo, mas também é a experiência viva do discurso narrativo. O conceito de narrativo em Aristóteles sofreu alteração significativa tanto nas teorias contemporâneas de literatura como nas filosofias do Agi, que produziram formatações textuais nas quais as fronteiras epistemológicas foram rompidas para dar conta da ação humana não programada, mas pragmática. A ação deixa de pertencer às estruturas paradigmáticas para se diluir em experiências lúdicas tanto para quem produz o texto literário como para quem o interpreta. A organização da intriga conduz constantemente os sujeitos da narrativa, sujeito do texto ou sujeito do mundo, a se perderem nos desvios que configuram a intriga na narrativa ficcional. O caminho para além de Aristóteles será longo, diz Riquet. Não será possível dizer como a narrativa se relaciona com o tempo antes de ser formulada em toda a sua amplitude. A questão da referência cruzada, cruzada da experiência temporal viva, da narrativa de ficção e da narrativa histórica. O conceito de referência cruzada em Riquet está em concordância com o que chamamos de hibridez da intriga. Esta categoria nos ajuda a compreender a narrativa num processo de interação entre seus constituintes sem lhes dar uma hierarquia à análise ou à interpretação, mas deixar que o leitor escolha quais constituintes ele vai operar como mediação de compreensão de toda a narrativa. Na poética de Aristóteles, o conceito de compreensão total da narrativa é o conceito de mímese, imitação ou representação. Substituímos este conceito pela noção de mediação, tomado da hermenêutica riquetriana e aplicado às categorias de sujeito, tempo e intriga. Essas propriedades são o corpo de toda a narrativa, pois estão para além do ato imitativo ou linguístico. Eles realizam a mediação entre duas realidades basilares da narrativa, o texto e o mundo. O texto narrativo, a partir da narratologia contemporânea, estabelece uma tensão com a noção de organização textual sem deixar de expressar o sentido. Abandonando a sintaxe interna da língua, investe-se no texto efeitos de discurso, permeado por múltiplas ações da experiência humana, que não se conectam necessariamente por causa da estrutura composicional do texto, mas através da cooperação do leitor, que interliga o texto com o mundo, produzindo uma compreensão sensata à narrativa. A noção de intriga enquanto mediação de sentido rompe com a organização hierárquica proposta por Aristóteles, quando trata dos elementos retóricos da tragédia, por exemplo, que, o objeto da representação, por que, o meio, e como, o modo. No interior, o que, as representações das ações humanas, e o fim visado, o princípio. A concepção de intriga construída a partir das teorias da ação das ciências da linguagem e recategorizada pela hermenêutica opera como constituinte mediador das marcas linguísticas da composição textual com o propósito de refiguração do texto literário. O processo de mediação da intriga se expressa como linhas-guias. E aqui, na minha proposta de uma metáfora que eu uso, uma metáfora de texto, eu uso uma rede neural que é uma possibilidade de muitas entradas e muitas saídas. Portanto, o texto não tem uma entrada e uma saída, o texto narrativo tem muitas entradas e muitas saídas. E o que compõe essa rede neural são essas categorias ou esses constituintes basilares, que é o sujeito, o tempo e a intriga. Portanto, a proposta de refiguração do texto literário é propor, como a mediação da hermenêutica, a possibilidade que o leitor tem de construção da própria narrativa quando lê um texto, um texto narrativo. O processo de mediação da intriga se expressa como essas linhas gerais. São uma espécie de setas. Ou, por exemplo, com a perspectiva de Deleuze, uma... aquelas linhas, aquelas raízes aquáticas, o rizoma, uma perspectiva rizomática, onde são linhas que se conectam, mas não são necessariamente lineares. Elas indicam um posicionamento metodológico aos co-produtores da narrativa. Pois as regras não pertencem à ciência, mas ao jogo da interpretação do texto ficcional, que é a arte de fazer e desfazer possíveis narrativos, linhas descontínuas que integrem tanto a linearidade causal como o logos epistêmico. A intriga tem a função de estabelecer essa mediação, indicando o ponto no texto da coexistência entre a representação da ação e o agenciamento dos fatos no mundo. De acordo com Riquet, toda atividade mimética produz um saber, algo, no mundo. Isso é promovido pelo potencial que a intriga tem no corpo da textualização. A capacidade não apenas de organizar ações, mas também de produzir o sentido da narrativa. No entanto, é preciso salientar que o texto configurado passa pelos mesmos mecanismos de controle que as práticas discursivas sofrem com o uso da palavra. Segundo Foucault, suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é simultaneamente controlada, selecionada, organizada, redistribuída por um certo número de processos que tem por papel exorcizar-lhe os poderes e os perigos, refrear-lhe os acontecimentos aleatórios, esquivar-lhe a pesada e temível materialidade. Sem dúvida, o texto ficcional traz, nas suas características, desconforto. Para as concepções linguísticas estruturalistas que se propõem como um projeto metodológico a enquadrar, delimitar, classificar o texto em categorias que estejam de acordo com o estatuto da validez científica. Por outro lado, a própria cultura logocêntrica tem certo temor à noção de intriga da natalologia contemporânea, que joga com os acontecimentos, pondo-os em trânsito nessa refiguração do fazer da ciência. A compreensão aqui não está na observação da regra, mas na trama descontínua dos enunciados, ou, como diz Foucault, no grande zumbido incersante e desnorteado do discurso. Esta noção de discurso compreende-se como discurso refigurado, como um novo discurso da narrativa. A atribuição que estamos depositando ao discurso refigurado é a interpretação que fazemos a partir da mediação, que a intriga estabelece com o texto narrativo no seu todo. Essa noção distingue linguística de texto de simiótica narrativa. Temos o termo aqui cunhado pelo Vladimir Propp. Na tentativa de reconstruir uma análise da narrativa, não a partir dos sujeitos ficcionais ou de suas ações, mas através das funções, das sequências objetivas das ações. Para além desta abordagem narratológica de Propp, propomos acentuar a função interpretativa que cada constituinte de base da narrativa estabelece em relação à lógica do texto ficcional. O paradigma da ordem textual é sua... Estamos chegando ao final. O paradigma da ordem textual se transforma em configuracional e semântica. E isso acontece por causa da natureza do texto literário que exterioriza o jogo da intriga enquanto jogo de discordância no interior da concordância. É essa dialética interna do texto narrativo que rompe com qualquer concepção poética que se sustente somente na objetivação das ações e na perspectiva de análise da narrativa que explicite somente o plano composicional sem explicitar a dimensão pragmática da narrativa. Observe que nosso objetivo é redimensionar a noção de narrativa nas narrativas ficcionais, compreendendo-o como a ação enquanto constituinte de mediação. Essa lógica de configuração conecta a intriga aos outros complementos da organização narrativa, por exemplo, sujeito e tempo. Isso porque existe uma correlação entre esses constituintes fazendo com que todo o ato de narrar uma história se torne uma explicitação da experiência humana. Então, contar uma história é refigurar o mundo do leitor em texto, é dar ao mundo uma literalidade transcultural, entendida por meio de incursões hermenêuticas, tendo como condutor de interpretação os enlaces da intriga saliente no texto. A compreensão do texto ficcional pode ser construída através da mediação da intriga, pois a característica dialética, ou seus enlaces, estabelece uma síntese interpretativa que se desenvolve a partir de uma teoria narratológica sustentada numa teoria da mimesi. Sobre isso, Porriquet sistematiza três momentos de configuração da narrativa, o que ele denomina de tripse-mimesi. Mimes 1, Mimes 2 e Mimes 3. São os três tomos, se a gente quiser, do tempo e narrativa de Porriquet. Mas, concluindo... Na teoria da Mimes 1, o texto é o fio de mediação de toda a configuração da narrativa. Por conseguinte, a Mimes 2 conjuga todo o processo de produção e recepção textual. Já o trabalho do analista de texto ou do hermeneuta é identificar as instruções internas da obra literária a partir do fio indicativo possibilitado pela intriga e suas relações com o sujeito e o tempo. O montante e ajustante do texto são, na verdade, a configuração linguística, a exposição dos enunciados da narrativa. A configuração linguística é essa exposição, essa expressão verbal e textual da narrativa. Em última instância, o que os hermeneutos de texto fazem é ressignificar as operações cíclicas do processo mimético da textualização da narrativa. Na teoria da Mimesi, fica marcada como instância de mediação a Mimes 2, ou seja, a configuração, por estabelecer um fio interpretativo entre o mundo vivido e o mundo prefigurado, que é a Mimes 1, e a sua refiguração, que é a Mimes 3, a partir da recepção da obra. É esse processo de produção e recepção textual, ou a relação entre os mundos, os modos de Mimesi, que nos leva a inserir o conceito de intriga nos estatutos metodológicos da hermenêutica narratológica. Não termino o texto que preparei, mas quero terminar com uma experiência do texto literário do Guimarães Rosa. Ele diz assim, Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente, série de raciocínios e intuições. Tomo-me tempo, desânimo, esforços. Dela-me prezo, sem vangorear-me. Supreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando o conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha ideia do que seja, na verdade, um espelho. Demais, de certo, das noções de física com que se familiarizou. As leis da óptica. Reparto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida, quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Isso é um pouco o exercício do leitor num texto narrativo. Obrigado. Obrigada, Wanderlei. Passo a palavra, então, ao Paulo Guber, que vai apresentar a comunicação e identidade narrativa, o entrecruzamento entre ficção e história. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao PPG em Filosofia, a pessoa do professor Roden, por nos convidar a estarmos aqui hoje. É uma satisfação. Obrigado pela presença de vocês também. Como a professora Adriane falou, eu vou trabalhar o conceito de identidade narrativa. As obras em que eu fui fazendo um certo percurso para produzir o texto, agora, para a apresentação, foram Tempo e Narrativa, tomo três, O Si Mesmo como um Outro, A Metáfora Viva, da Interpretação, Ensaio sobre Freud, O Conflito das Interpretações e Entre Tempo e Narrativa, Concordância e Discordância, que é um artigo que é oriundo de uma conferência que o Ricard pronunciou antes mesmo de começar a escrever os três tomos de Tempo e Narrativa. O ponto de partida, em muitas das... sobretudo quando o Ricard trata da questão do si mesmo, que é a ideia de cogito, do cogito quebrado que ele apresenta no prefácio do Si Mesmo como o Outro e também quando ele vai trabalhar a identidade narrativa, o ponto de partida é essa interlocução com Descartes. Por meio da identidade narrativa, uma pessoa pode alcançar uma compreensão de si mais autêntica, isto é, uma identidade que não se reduz à ideia do ego como ilusão narcisística. Digamos que aqui tem uma ideia introdutória desse confronto. Esse encontro, essa tarefa assumida de uma filosofia reflexiva, conduz o Ricard a esse encontro com Descartes. A preocupação de Ricard não é tanto contestar o valor de certeza do código cartesiano, mas muito mais a de avaliar o alcance e a significação desse eu que se descobre no ato de pensar. No âmbito da temática da identidade narrativa, o que interessa para Ricard é questionar quem é esse eu que pensa e o que significa conhecê-lo. Aqui somos remetidos à antiga formulação atribuída a Sócrates conhece a ti mesmo. O ponto de partida para a concepção do conceito riqueiriano de identidade está fundado na resistência à pretensão de imediatidade do Cóstico. No conflito das interpretações, o autor afirma que o Cóstico cartesiano é uma verdade tão vã quanto invencível. Não nego que seja uma verdade, cito. É uma verdade que se põe a si mesma. A esse título não pode nem ser verificada nem deduzida. Mas esta verdade é uma verdade vã. É como um primeiro passo que não pode ser seguido por nenhum outro. Passou o segundo ponto que trata da hermenêutica de si mesmo. Então, essa crítica riqueiriana é também uma incorporação que ele faz da crítica riqueiriana ao método cartesiano crítica que desconstrói de certa forma a pretensão de radicalidade da dúvida cartesiana mostrando que ela permanece inserida na tradição metafísica da distinção sujeito-objeto e, portanto, da ideia de conhecimento como apreensão objetiva. Sendo assim, as filosofias do Cóstico são incapazes de esclarecer o que significa conhecer quando o visado é o eu e não um objeto totalmente distinto do sujeito. Dessas filosofias, se tu requer, resulta um sujeito desencarnado e ahistórico. Contudo, como a pretensão riqueiriana não é descobrir um princípio absoluto para as ciências, mas conhecer quem é esse eu que pensa, é preciso inseri-lo novamente no fluxo da história, na qual ele vive cotidianamente. Ora, a tradição nos é transmitida pela linguagem, assim como tudo que sabemos da história que nos antecede. Portanto, é por meio da linguagem que aprendemos quem somos. assim o eu se redescobre como historicidade indissociável do próprio meio de linguagem no qual ele vive. Cito David Levy, que é um intérprete de Riquet, se o si mesmo é linguagem, conhecer significa aqui compreender, e para compreender é preciso interpretar. É por esta razão que Riquet define o âmbito de questões levantadas pela identidade narrativa como uma hermenêutica de si mesmo. Fim da citação. Passo ao ponto 3, linguagem e interpretação. Conforme já mencionado, se permanecermos restritos à intuição imediata da existência do eu, ficaremos imobilizados numa verdade tão certa quanto vazia, pois ela se desfaz assim que nos perguntamos quem é esse sujeito que existe como consciência de si. A partir do momento em que o ego passa para o campo reflexivo, aquela primeira verdade já não tem nada a que ensinar. A pergunta é, como pode o ego consciente conhecer a si mesmo? O sujeito só existe inserido no mundo da vida, para usar uma expressão clássica do Russell. E mais, está enredado ou entrelaçado nas histórias que os outros contaram, contam ou ainda vão contar a nosso respeito. Por exemplo, a narrativa do nosso nascimento e da nossa morte não é e nem será feita por nós mesmos, mas por outras pessoas. Além disso, Riquet concebe que o sujeito somente chega a si mesmo mediante a análise de suas próprias obras, a interpretação dos sinais de sua existência ou ainda pela reflexão crítica sobre os seus atos e expressões. Para tanto, a linguagem torna-se mediação total do mundo humano, é constituinte do sujeito. Abandona-se assim a noção de imediatidade do eu para dar lugar ao si mesmo, isto é, um sujeito reflexivo e historicizado. A questão central aqui é quem? Quem é o sujeito que pensa, que duvida, que existe? A resposta para tal pergunta implica que o sujeito precisa começar a narrar, a contar sua história. Sabemos, de maneira intuitiva, que a vida de uma pessoa se torna compreensível quando nos inteiramos das histórias contadas a seu respeito. Esta história prolonga-se entre o nascimento e a morte, mas, na verdade, não se inicia nem se completa em nenhum desses dois pontos. Nossa história inclui a dos outros, na qual figuramos como imagem, por exemplo, como personagem no desejo dos outros, nossos pais, avós, antes mesmo do nosso nascimento. E mesmo quando um eventual biógrafo procura descrever a vida de uma pessoa, ele torna-se partícipe e constituidor do sentido mesmo dessa vida, prolongando assim a sua história. Este respeito refere-se ao tempo da vida como uma dialética entre espaço de experiência e horizonte de espera. Sendo assim, a análise sobre que tipo de identidade uma pessoa adquire por meio da narrativa deve levar em conta duas classes de interpretação, a histórica e a ficcional, observando que tipo de relação entre cruzamento pode haver entre as duas. Ao refletir a possibilidade de uma experiência fundamental que pudesse integrar essas duas ordens narrativas, que Riquet, no pós-fácil do tempo em narrativa 3, avançou na ideia de que a identidade que um sujeito adquire mediante a narrativa de suas histórias é o lugar onde encontramos realizada a fusão entre ficção e história. Segundo Riquet, cito, o conhecimento de si é uma interpretação. A interpretação de si, por sua vez, encontra na narrativa uma mediação privilegiada. Essa mediação narrativa abarca em si tanto a história como a ficção, fazendo da história de uma vida uma história ficcional, ou, se preferirmos, uma ficção histórica, comparável àquelas biografias dos grandes homens nos quais encontramos uma mistura de história e ficção. Passa ao ponto 4, o tempo narrado. A concepção de narrativa riqueriana advém de uma interpretação da poética de Aristóteles, como bem já colocava o nosso colega, confrontada com as aporias sobre o tempo nas confissões de Santo Agostinho. Primeiramente, Riquet define a narrativa como uma representação da ação humana, mimesis. A compreensão das ações humanas, por sua vez, implica poder configurá-las, usando a capacidade imaginativa de acordo com uma determinada intriga, mitos de uma trama. Ora, o que isso significa? Simplesmente a capacidade que uma pessoa tem de seguir uma história com sentido. Esse sentido abarca a noção de começo, meio e fim, também de completude ou de incompletude, e ainda de peripécias que podem mudar totalmente o curso da trama e uma determinada narrativa histórica. Diante disso, podemos notar as implicações temporais que são preconcebidas quando pensamos na compreensão de uma história. São as características da vivência humana no tempo, como assinala Santo Agostinho no capítulo 11 das Confissões. Ele descreve a experiência humana do tempo como uma tensão, intenso, da alma para o futuro, isso é, uma atitude de expectativa em direção ao que é visado. À medida que a ação vai se cumprindo, a alma se distende, distêncio, em direção ao passado, retendo o já realizado na memória. De modo que, para Agostinho, o tempo é um deslizamento, intenção, distensão. Em outras palavras, a experiência do tempo é uma proteção para o ainda não realizado e uma retenção do passado como já sido. Consequentemente, uma narrativa de histórias é mais do que um simples relato de fatos, uma vez que o tempo humano só se compreende e narrativizado. É dessa forma, grosso modo, evidentemente, que requer integra, narrativa e tempo, Aristóteles e Agostinho. Para esse termo aqui, essa discussão, ele dedica muitas e muitas páginas, mas o limite aqui de tempo, de espaço, a gente tem que fazer mais curto. Passo ao ponto 5, história e ficção. A história tem um compromisso em apresentar as coisas tal como ocorreram na realidade, ao passo que a ficção, livre desse compromisso, evoca um mundo que pode ser muito bem irreal. Contudo, existem nuances bem mais complexas nessa compreensão do real e do irreal. A história não pode prescindir do conhecimento dos fatos baseado em documentos, mas ela vai necessariamente além, no momento em que procura compreender o seu sentido. Então, para tentar apreender essa totalidade, o historiador precisa interpretar e, para tanto, fazer uso da faculdade imaginativa, única capaz de lhe fornecer os símbolos e as metáforas vivas do todo. A história agencia os fatos, apresentando-os como intriga, ou seja, drama, comédia, ironia. Nesse ponto, a ficção é introduzida na história. Por outro lado, a ficção literária não é apenas uma fabulação irreal. a recepção das grandes obras da cultura e das obras de arte tem efeitos reais na medida em que transformam nossa visão de mundo. Eu lembro que, um tempo atrás, tinha até uma propaganda que passava na televisão que dizia leia para uma criança, isso muda o mundo. Era a impressão que se insere nessa perspectiva. Transformação que vem da literatura e que também ajuda a mudar o mundo. para Riquet, o ato de leitura em se tratando de literatura produz uma dialética entre o mundo do leitor e o mundo da obra, que é efetiva para a transformação tanto de um quanto do outro. Por exemplo, a mudança do mundo do leitor é um efeito real produzido pela recepção do mundo irreal projetado pela obra de ficção. Nessa medida, a ficção refigura o real. E essa é a tese central da metáfora viva e que a gente usou também no título dessa mesa redonda. Nesse ponto, é importante frisar que, no pensamento riqueriano, os conceitos de si mesmo, reflexividade, via longa, temporalidade, narrativa, história, ficção, são todos correlatos e se articulam entre si. A identidade narrativa situa-se na confluência de todos esses conceitos e, principalmente, no cruzamento entre a narrativa de ficção e a histórica, como, por exemplo, podemos observar nas ações atribuídas a um personagem em uma biografia ou uma autobiografia, que, por vezes, mistura elementos do relato histórico com questões mais romanciadas. Obviamente, é o personagem o responsável pela ação. E é, quando se passa da ação ao personagem, que se pode conceber uma identidade pessoal pela narrativa. Segundo Riquet, nesse ponto, cito, relatar e dizer quem fez o quê, por quê e como, mostrando no tempo a conexão entre esses pontos de vista. Fim da citação. Ponto 6, a identidade idem e ipse. A pergunta quem e o quê, que eu dizia acima, remete a duas versões da noção de identidade que não devem ser confundidas. Identidade idem e ipse, ou mesmidade e ipseidade. Elas dizem respeito à permanência no tempo do si mesmo, porém, de modos distintos. A mesmidade busca um princípio de permanência invariável no tempo, mesmo quando pareça ter sido tudo mudado. Por analogia, pode-se pensar a mesmidade como se fosse o código genético de uma determinada pessoa. Riquet associa a mesmidade ao caráter, ou temperamento, ou ainda, a tudo que nos permite reconhecer uma pessoa como a mesma através das transformações que ocorrem ao longo do tempo. É nesse sentido que dizemos que alguém é o mesmo da infância à velhice. Por exemplo, quando olhamos um álbum de fotografias, onde tem toda uma passagem desde a infância e outras fotos que a gente vai acrescentando. Por sua vez, a constância si ou ipseidade está fundada na promessa. A ipseidade estabelece uma dialética que vai para além do sujeito, no momento em que ele é fiel àquilo que promete. Pela promessa, o sujeito se compromete a cumprir a palavra empenhada, sejam quais forem as interpéries pelas quais possa passar seu temperamento e independentemente delas. Sendo assim, é possível inferir numa perspectiva rikeriana que, entre o ponto de partida e o ponto de chegada a um processo, há um tempo que tudo passa e que tudo transforma. Um tempo que também é constitutivo desse sujeito, é sua vida, sua história. Um tempo em que ele sofre mudanças, transforma-se em outro. É ele mesmo, mas é outro. Já não é o mesmo de quando partiu, no entanto, ainda é ele mesmo, um si mesmo como um outro. Título do livro dele, publicado em 1990. Para dar conta dessa dimensão temporal do sujeito, dessa alteridade temporal que também constitui ou constitui como si mesmo, riker cunhou a noção de identidade narrativa. Daí, entende-se que a vida é mais do que uma sequência de atos ou episódios desconexos, é o contrário que vale. Os atos ou episódios vividos constituem uma mesma unidade narrativa de vida. Por fim, as pessoas possuem experiências do que seja terminar um curso de ação, ou seja, uma parte da vida. São as fases da vida que se costuma falar. Pela literatura, fixamos o contorno desses fins prosvisórios. Conseguimos compreendê-los melhor entendendo que uma fase passou e se iniciou outra. Mesmo com relação à morte, as narrativas literárias não têm a função de angustiar a pessoa diante de um nada desconhecido, mas podem ensinar a viver com consciência da morte. Riquet usa o exemplo da meditação da paixão de Cristo, que já levou muitos fiéis fervorosos à consolação até os últimos momentos da vida. Esse tipo de consolação não deixa de ser uma maneira lúcida, como a catarse de Aristóteles, de uma pessoa fazer luto de si mesma. Cito Riquet, aqui, uma troca frutuosa pode instaurar-se entre a literatura e o ser para ou para com a morte. Fim da citação. Agradeço pela atenção de vocês. Obrigada, Paulo. Eu começo a minha apresentação, cujo título é Tempo e Narrativa na Obra Reflexões do Gato Muro, de Hoffman. Então, é um exercício, uma tentativa de identificar alguns desses conceitos, dessas categorias, enfim, não gosto de chamar de categoria porque pressupõe uma hierarquia, mas desses conceitos que os colegas, o Paulo e o Vanderlei apresentaram da obra do Riquet. Então, eu tento demonstrar na obra Reflexões do Gato Muro, de Hoffman, como que se articula o tempo, a narrativa, a identidade idem, a mesma idade que o Paulo já falava, a identidade ipse, a ipseidade de Riquet, nessa narrativa que eu considero uma narrativa autobiográfica do Gato Muro. e, para quem não conhece, eu até trouxe aqui. Então, não sei se todos e todas estão familiarizados com o Hoffman, mas ele é um escritor alemão que começa a escrever composições musicais em 1803. Em 1809, então, ele escreve seu primeiro texto, que é um enigma. Ele também é conhecido pelo Quebranoses e o Rei dos Camundongos, outras obras deles que são mais conhecidas. e a que eu utilizo aqui, então, são essas reflexões do Gato Muro, que ele foi escrito entre 1819 e 1822. É considerado uma obra inacabada, porque o Hoffman, ele morre em 1822 e ele não termina parte da narrativa, mas ele é considerado um romance híbrido. Alguns comentadores defendem que seria um romance híbrido, porque ele traz as reflexões do gato, do gato Muro, que na narrativa é um gato mesmo, é um felino, é um animal, e a biografia fragmentada, então, do compositor Kreisler. Então, o Hoffman, ele vai se apresentar nessa obra como o editor, aquele que foi responsável por editar as reflexões do gato. Então, eu vou passar a leitura por conta do tempo. Então, o objetivo é demonstrar, daí me perdoem se eu não conseguir fazer a demonstração, mas como eu disse, é um exercício, de como se articula o tempo, a narrativa, a identidade idem, a identidade ípse, de Riquet, filósofo francês contemporâneo, a fim de demonstrar a refiguração da vida pela narrativa na autobiografia do irreverente gato chamado Muro, escrita por Hoffman. Nesse sentido, defende-se que a narrativa do gato Muro se constitui em uma narrativa autobiográfica, embora seja uma narrativa de ficção. O gato Muro é um personagem criado pelo Hoffman e que vai contar os seus anos de aprendizagem e como ele se tornou um, enfim, um estudante, um estudante de literatura, ele vai se nomear nessa obra. Então, acredita-se que a obra de Hoffman nos ajudará a compreender a teoria filosófica de Riquet, principalmente no que tange a narrativa. E, como eu disse, é um exercício, e, por minha conta e risco, a gente não tem nenhum indício de que Riquet tenha utilizado ou tenha se lido em nenhuma obra, ele sequer menciona o Hoffman. embora a gente ainda tenha alguns escritos que não foram publicados pelo fundo Riquet, enfim, mas até o que se tem hoje não se tem nenhuma menção ao Hoffman. Então, esse exercício, ele é proposto pela proximidade e a forma que eu percebo, então, que, mesmo que Riquet, mesmo que Hoffman desconhecesse a teoria narrativa de Riquet, obviamente, porque Riquet é um filósofo contemporâneo, que viveu de 1913 a 2005, ele opera as categorias, então, dessa teoria narrativa do Riquet, então, de forma que se torna, pelo menos para mim, um pouco evidente essa aproximação. Os acontecimentos da vida, de acordo com o Riquet, eles não seguem uma orientação ou mesmo um enredo, ao contrário, são apenas eventos episódicos que nos interpelam e sem relação nenhuma um com o outro. O que constitui a unidade de uma vida, o que dá, vamos dizer assim, o que permite compreender esses acontecimentos numa linha temporal, de forma encadeada, é justamente a narrativa, a identidade narrativa, como o Paulo falava. Essa identidade narrativa, o narrar que vai nos permitir uma unidade para esses acontecimentos, para o que acontece na nossa vida. Nesse sentido, acredita-se que as bifurcações e os preenchimentos contidos na obra Reflexões do Gato Mur, nos permitam perceber tais afirmações. Então, como eu disse, ele é um romance híbrido, que possui dois volumes, quatro partes, que está dividida a biografia, a biografia, então, do Gato. Mas, em meio a essa narrativa das reflexões do Gato, a gente tem uma outra narrativa, que é a do Kreisler, que vai intercortando a obra. A obra, ela simplesmente, a narrativa do Gato é interrompida com frases pela metade e começa a narrativa da vida, então, sobre o Kreisler. E isso vai acontecendo ao longo de todo o livro, vai sendo intercalado. Essas duas narrativas. ele não tem uma preocupação de finalizar sequer a frase que ele está escrevendo. Ele já interrompe e começa a outra narrativa. A, desculpa, vamos dizer assim, a justificativa do editor, ele se desculpa no início do livro, o Hoffman, dizendo que, como o Gato utilizou papéis de rascunho do mestre, onde ele estava, na casa em que ele estava, ele teria escrito a sua autobiografia no verso desse material onde estava a biografia do Kreisler. E, na hora da impressão, então, o editor, muito desatento, publicou as duas, sem se dar conta que se tratavam de narrativas diferentes. Então, a obra Reflexões do Gato Muro é a história de um gato narrador que conta suas memórias de forma autobiográfica. Se trata de uma obra bastante controversa e bem-humorada, na qual o felino chamado Muro conta como foram os seus anos de aprendizagem até que se tornasse um estudante de literatura, ou um escritor consagrado, como ele próprio se intitula. A narrativa autobiográfica do Bichano é intercalada por episódios e acontecimentos da vida do músico e compositor Chrysler, que consiste em uma biografia fragmentada e incompleta em folhas de rascunho, que teriam sido utilizadas pelo felino para imprimir a sua história. O livro está dividido em dois volumes e em quatro partes. O primeiro volume, então, os sentimentos de existência, os meses de juventude, depois, isso sempre se referindo ao período de aprendizagem do gato, essa divisão às experiências de vida do jovem, o segundo volume, os meses de aprendizagem, o jogo caprichoso do acaso e os benefícios da alta cultura, os meses da maturidade. Então, essa narrativa do gato, ela tem início, meio e fim. Já do Chrysler, ela fica inacabada. Uma das características marcantes dessa obra é o caráter irreverente com que o gato, metido a erudito e nada modesto, conta a sua história. Uma prévia de sua irreverência pode ser percebida no prefácio suprimido do autor, que teria sido publicado por um descuido do editor. Então, com a calma e a segurança pecul... Cito, então, o prefácio. Com a calma e a segurança peculiares ao autêntico gênio, passo ao mundo minha biografia para ensinar como é possível fazer de si um grande gato, registrar minha perfeição em todos os sentidos e que os outros me amem, me estimem, me reverenciem, me admirem, me idolatrem um pouco. Se alguém for ousado a ponto de depreciar o inestimável valor desse livro, não esqueça que está lidando com um felino de espírito, bom senso e garras afiadas. Então, um muracino. Então, esse prefácio, a princípio, teria que ter sido suprimido, mas também foi publicado por descuido do editor. A partir do prefácio suprimido do autor, se denota que a narrativa é autobiográfica e que conta como procedeu a sua auto-educação. Contudo, a narrativa é interrompida por fragmentos episódicos da biografia de Kreisler, que, ao contrário do que ocorre com a narrativa do felino, a cada novo fragmento não é retomada a partir do mesmo ponto que for interrompida, embora fique claro que se trate de episódios de uma mesma narrativa. A biografia fragmentada de Kreisler conta com uma série de intrigas, amores proibidos, assassinatos e conspirações vivenciadas pela realeza e os subalternos. Acredita-se que a história do Gato Mur seja, de fato, a história principal da obra. Isso é o que eu defendo, porque tem outros leitores que defendem o contrário. Enquanto personagem principal, Mur faz reflexões, citações filosóficas e divagações mundanas. Além disso, apresenta uma crítica bem-humorada aos hábitos burgueses dos filisteus, aqueles desprovidos de qualquer erudição. A obra faz críticas aos comportamentos dos burgueses ou filisteus e, sem dúvida, o texto que se refere ao gato narcisista da linhagem do gato de botas, ele se intitula da linhagem do gato de botas, que resolveu ser escritor, é o que mais críticas faz à burguesia da época. Sempre sem perder a irreverência. Então, a partir dessa narrativa, eu tentei mostrar, por exemplo, o tempo e narrativa. Para o segundo momento do texto, eu já passo a tentar mostrar os exemplos nesse sentido. para a Riquet, a atividade narrativa e o ato de contar uma história, tanto quanto de escrever a história, dão conta dos paradoxos da experiência do tempo, que dizem respeito à tentativa de elaborar a relação dialética entre passado, presente e futuro, bem como a relação dialética entre parte e todo, temporal. Entre a parte e o todo temporal. O filósofo francês afirma, e eu cito Riquet, o tempo não tem nada de paradoxal quando é descrito em termos de pura sucessão entre os agora, os agora abstratos, enquanto somente o caráter quantitativo dos intervalos entre os eventos distintos for levado em conta. Fim de citação. Nesse sentido, se tem como exemplo na obra de Hoffman, o que Barbosa, que é quem traduz e faz o prefácio da obra, chamou de Michórdia. Dezessete, e daí eu cito Barbosa, dezessete vezes interrompida no meio das frases por meio de reticências, intercalação de estranhos excertos com o discurso de um narrador se reportando a outro sujeito. Fim de citação. Então, aqui eu trago um exemplo. Ele está contando a narrativa, a autobiografia do gato e, de repente, surge um narrador no meio da história. Então, a história é interrompida, passo agora a e é interrompida. E daí começa. Posso-lhe ser necessária a melhor compreensão de leto leitor. Esclareço, portanto, algumas circunstâncias. Qualquer um que uma única vez tenha estado na hospedaria da encantadora vila, que eu não vou me arriscar a pronunciar porque o meu alemão é péssimo, ouviu de imediato falar sobre o duque. Se ele pediu, por exemplo, ao hospedeiro o prato com as espetaculares trufas da região, ouviu dele certamente o comentário. O senhor tem razão, meu prezado. Nosso piedoso duque também come o mesmo prato com grande prazer e eu sei preparar uns peixes deliciosos à moda da corte. Então, fim de citação. Só para vocês perceberem como que acontece no livro, quem não conhece. Então, o que eu defendo é que os excertos, ou como afirma o Moretti, os preenchimentos que ocorrem da história consistem nesses momentos apresentados por Ricoeur que representam os entreagoras abstratos e de pura sucessão, que denotam, nesse sentido, o tempo enquanto não paradoxal. dado o adiantado da hora, eu vou ao próximo exemplo, que seria a perspectiva tridimensional do tempo que for apresentada por Ricoeur, então, em tempo e narrativa, que, a meu ver, pode ser evidenciado nesse fragmento. dessa maneira, também, meus escritos revelarão, espero, na alma de alguns gatos jovens, então, eu defini aí uma perspectiva de futuro, presente e futuro, dotados de espírito e inteligência, o elevado sentimento da poesia, e se um dia um jovem e nobre gato ler sobre o telhado meus entretenimentos biográficos e alcançar por completo a elevada concepção do livro que ora escrevo, com certeza exclamará, então, a perspectiva de presente e futuro. Repleto entusiasmo, muro, divino muro, ó, o mais admirável de sua raça, a você, somente a você devo tudo, seu exemplo me fez ser o que sou. Então, a perspectiva presente e passado, continuando, é digno de elogio o mestre Abraham, pois, para mim, a educação não adotou os preceitos de Bazedon, hoje esquecido, nem o método de Pestalozzi, deixando-me, ao invés disso, liberdade ilimitada para educar-me a mim mesmo, submetendo-me tão simplesmente a princípios que considerava fundamentais à ordem social, assim como a gravidade o é para a conservação da ordem física do planeta, já que, do contrário, todos se entrechocariam cega e loucamente e não se veria nada além das contusões e costelas quebradas e a vida em sociedade seria inevitável. Então, a perspectiva passado, presente e passado. Então, acredita-se que a obra de Hoffman, portanto, além de trazer uma narrativa e apresentar passagens que denotam o terceiro tempo, se trata de uma intriga, ou, como o termo utilizado por Aristóteles, por intriga. Ou seja, se trata da composição de uma fábula que une a ficção e a ordem. Daí, eu cito, que é uma intriga que faz a mediação entre os eventos ou incidentes isolados e uma história tomada como um todo. Esse papel mediador pode ser lido em dois sentidos. Uma história é feita de acontecimentos, na medida em que a intriga transforma esses acontecimentos em uma história. Fim de citação. Nesse sentido, de acordo com o Riquet, a intriga é responsável pela mediação entre o evento e a história, uma vez que ela permite aferir um todo inteligível dos incidentes de forma que é possível questionar qual é o tema ou o sujeito da história. Então, já finalizando, a partir do que a gente já ouviu dos colegas também, eu trago aqui essa passagem que fala da vida examinada e narrada. Então, o Riquet defende que, através da narrativa, a gente tem a oportunidade de examinar a vida e narrar. Então, a narrativa não se refere somente ao passado, mas ao futuro, também no sentido em que, quando a gente está narrando, a gente está refletindo sobre a nossa vida e já projetando o futuro, fazendo planos para uma vida, mas que a narrativa também traz um, vamos dizer assim, um exame dessa vida, dessa experiência que foi vivida, eu trouxe esse exemplo. Então, que fala do... e daí o gato muro, então, e eu cito amedrontado, eu ouvia o miado de Mina, pronunciando meu nome com voz embargada, senti-me dilacerado pelo arrependimento, pela vergonha, o que me fez saltar de volta ao quarto do mestre e me esconder debaixo da estufa. Lá, fui atormentado por visões assustadoras, como a imagem de Mina, abandonada e desesperada, reclamando o alimento que eu lhe prometera, prestes a tombar desmaiada. Fim de citação. Então, aí é o gato contando do momento em que ele ficou de trazer alimento para a Mina, que é a mãe dele, e ele não aguentou e ele comeu antes o alimento e daí, quando ele está narrando, como ele se sentiu, então, seria o momento que ele está examinando a própria vida. E o Riquet também fala da questão da hipseidade, então, dessa narrativa, da reflexão também, possibilitar a identidade narrativa também, essa hipseidade, então, essa identidade de uma comunidade. Daí eu trouxe essa citação, então. os senhores não acreditariam prezados cavalheiros, prestadores de socorro, como o pequeno e grisalho gatinho do cesto é inteligente e esperto. O historiador da natureza, Gould, afirma que os gatos dessa espécie, embora adotados dos mais refinados órgãos para a malandragem e a intrugice, seriam totalmente destituídos do senso de orientação, mas meu gato Mur é uma maravilhosa exceção à regra. Há alguns dias senti sua falta e lamentei a perda, mas qual não foi minha surpresa quando ainda há pouco voltou, utilizando para isso, devo supor, os telhados como uma rota propícia e conhecida. A boa criatura atestou não somente perspicácia e sagacidade, porém, ao mesmo tempo, fidelidade e minha afeição por ele cresceu ainda mais. Então, essa passagem em que o mestre fala dessa identidade atribuída a essa comunidade, então, obviamente, de uma comunidade de gatos que o Mur faria parte. Então, seria isso. Obrigada e espero ter conseguido demonstrar. obrigada. então. A gente tem tempo para as questões. Eu queria perguntar para o Paulo. Logo no começo, Paulo, você falou que a noção de identidade narrativa, o Riquet, estava ligado também a uma certa ideia de autenticidade. e depois você disse que os biógrafos, que seria uma perspectiva de terceira pessoa em relação ao seu biografado, que também eles são uma espécie de ampliação dessa narratividade. O que o Riquet diria, por exemplo, da decisão do Roberto Carlos de querer caçar o direito de alguém fazer uma biografia sobre ele, por exemplo? Ele estaria sendo anti-riqueiriano e o STF seria o cara que restitui, vamos dizer assim, o direito dos outros narrar sobre a vida dos vivos? Bom, primeiramente, obrigado pela questão. Eu nunca pensei nessa perspectiva, porque aí envolve o problema de direitos autorais e, digamos, tem toda a questão de exposição da imagem dele, enfim, tudo que diz respeito à lei, mas o que eu Riquet diria, se ele não... Não sei se eu... Eu não posso dizer o que eu Riquet diria, mas o que eu penso a partir da leitura é que ele está obstruindo uma possibilidade de uma construção, de uma ampliação da história dele mesmo, visto por outros olhos, por os olhos de alguém que talvez vai mostrar alguns aspectos dele que ele não gostaria que fossem demonstrados, porque deve ser por isso que ele deve ter pedido para que não seja permitido. Mas ele está, sim, está tolhando uma possibilidade de ampliação da narrativa da história dele, da unidade narrativa da vida dele. Boa tarde. A minha questão vai em um caminho de provocação, em parte porque eu sou ignorante em Riquet. Então, levo em consideração isso. Uma pergunta para o Paulo e outra para o Vanderlei. é muito comum e até injusto, eu acho, o tanto que se bate nos filósofos já falecidos, os filósofos clássicos. E, no caso, na sua fala, Paulo requer em relação a Descartes e o Código Cartesiano. me instigou a vir perguntar o que eu vou perguntar agora. A pergunta é no sentido assim, faz sentido ou, assim, é pertinente a crítica de Riquet, que eu desconheço, você vai me dizer, quando critica Descartes nos termos que você apresentou, porque será que eu posso exigir de um filósofo, não só de outros, mas de Descartes também, mesmo ele tendo sido um grande filósofo, a crítica que Riquet faz. Porque a preocupação cartesiana é com a epistemologia, é vencer o ceticismo utilizando a estratégia do ceticismo, da dúvida hiperbólica. E, querendo ou não, nós temos que reconhecer que quando ele chega ao cógito, que é uma identidade que pode ser questionada pela contemporaneidade e é questionada, mas mesmo havendo um gênio maligno, mesmo eu não sabendo se estou sonhando ou em vigília, é sem dúvida que quem sonha e quem está sendo enganado pelo gênio maligno sou eu que duvido. Então, o objetivo cartesiano, parece claro, é meramente procurar um porto seguro, vamos dizer assim, para construir daí uma ciência. Então, a preocupação dele é meramente epistemológica. Nesse sentido, eu posso exigir, eu posso exigir Descartes algo além disso, que parece que é o que o filósofo discutido aqui pela mesa pretende. No caso da pergunta para o Vanderlei, e aí provocando também, ignorante Riquet, que eu sou, o que o Riquet traz de novo, uma vez que em Aristóteles, na poética, em termos do conceito de Mimesis, já aparece ali a ideia de que não se trata só de uma imitação, mas também de uma potência criativa. É isso. Obrigado pela sua questão. É muito pertinente e, inclusive, é um dos filósofos que, em geral, causa, assim, sempre que eu apresento a crítica de Riquet a Descartes, alguém se manifesta. Em relação aos outros, quase nunca, mas a Descartes, assim, é porque deve haver algum problema ali mesmo na crítica, eu desconfio, agora tenho começado a suspeitar. Mas, assim, quanto a se é justo ou injusto tirar desse conceito de uma epistemologia, ali, tem até em alguns lugares eu ouvi falar que Descartes seria o filósofo por excelência da alteridade. não sei porquê, mas uma crítica que também foi feita ao Riquet uma vez nesse sentido. E de que o Riquet ele tem, com relação a Descartes, toda uma filiação da matriz francesa de pensamento e, por isso, acho que ele tanto remete. Eu não sei te dizer se o mérito é justo ou não de tirá-lo desse contexto da epistemologia e passar para um contexto de criação de uma identidade e até depois de uma ética, porque aqui, o que ele vai utilizar, por exemplo, no prefácio do Si Mesmo como o outro. Ele traz Descartes, por um lado, apresentando a ideia de exaltação de um código. Por outro lado, Nietzsche, ele diz um código humilhado, um código que, Nietzsche diz que isso é uma pura ilusão. E ele diz, bom, eu não quero ficar nem com Nietzsche nem com Descartes. Acho que o código tem uma relevância e, por isso, que o Riquet remete à filosofia dele ao código. E ele também vai desenvolver uma filosofia que ele chama de código ferido. Veja, ele não, por mais que ele critique, ele não abandona Descartes, mas ele diz que para as pretensões que ele tem, talvez, acredito que seja preciso uma certa modificação do conceito. Agora, se se deveria ou não retirar desse contexto já é um problema. E o Riquet mesmo diz que ele costuma ler um autor sempre como já morto. Então, independente se o autor é vivo ou não, ele tomava um livro do autor e já lia ele como uma obra acabada e com a qual ele ia discutir. E ele dizia assim, que, inclusive, eu tenho um sentimento de profunda reviravolta quando eu falo com o autor e ele me diz outras coisas para além do que está no livro. E ele ficava até, de certa forma, meio decepcionado com isso, porque muda um pouco aquilo que o autor afirmou no livro. E aí Descartes é um que já não podia mais se defender. Enfim, eu acho que, ao mesmo tempo que tem uma crítica, tem uma preservação aqui forte do Códito e uma filiação, na minha opinião. ele diz que o Códito é uma verdade indubitável, a gente não pode questionar, e eu acho que nem é essa a questão, ele só diz que essa verdade indubitável não nos leva a uma reflexão de si mesmo, que é o que ele pretendia. Então, nesse sentido, ele vai dizer que é preciso ir além do Descartes. e também ele disse isso em uma entrevista ainda vivo, obviamente, que se ele disse ele estava vivo, em uma entrevista, acho que tem disponível, inclusive, no YouTube, que ele escolheu os melhores adversários. Então, com quem ele dialogou não foi por acaso, ele escolheu os melhores para dialogar, para criticar, enfim, para apontar problemas. E esse, eu acho que é um pouco do, vamos dizer assim, do método, entre aspas, do He Care. Ele diz onde ele vê problema, mas ele diz por que também ele não abandona e por que é importante, e ele sempre diz isso só é possível a partir de Descartes. Então, se Descartes não tivesse falado sobre isso, eu não estaria aqui falando. ou questionando isso, ele diz. Então, eu acho que é importante, porque parece que é uma crítica pela crítica e dizer, olha, não serve agora, a partir de agora. Não, eu acho que ele preserva muito do que, como o Paulo diz, ele não, ele utiliza o cógito ferido, então, ainda é um cógito. não é mais o cartesiano, mas é um cógito. A leitura que faço também desse diálogo do He Care com Descartes, acho até que, penso que o propósito está exatamente em propor uma filosofia reflexiva, no sentido de que, se, por um lado, ele traz o Descartes como uma espécie de um sujeito forte, um cógito quase imperativo do eu sou, do eu devo. Por outro lado, ele coloca, no outro lado do diálogo, por exemplo, um cógito quebrado, ferido, por exemplo, numa filosofia de Nietzsche, e aí acho que é nesse sentido não 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 está colocando esses dois filósofos Descartes de um lado, numa perspectiva de cógito forte, imperativo, determinado ali com Descartes de um lado e um cógito ferido, fragilizado, fragmentado em Nietzsche, mas acho que é o encontro dessas duas concepções de cógito que leva a pensar uma outra possibilidade de se pensar o sujeito, um sujeito que não tem uma determinação, não é determinado, porque no si mesmo com o outro, quando ele faz a substituição do pronome pessoal eu para o pronome reflexivo si, essa substituição da língua, quando ele mexe na gramática, na língua, ele mexe exatamente nesse diálogo que está fazendo da concepção de cógito, então o cógito na verdade não tendo mais um sujeito determinado que possa estar em enfrentamento com outro sujeito determinado, ou seja, ele coloca o sujeito em construção, em reflexão, ou seja, o si mesmo como outro na verdade é um sujeito em processo, de formação, então acho que é uma na minha leitura acho que o Iquer acaba trazendo Descartes de um lado e Nietzsche do outro refletindo, pensando essas filosofias do cógito no sentido de sustentar uma alternativa, uma outra possibilidade de se pensar o sujeito em construção, em reflexão. isso é uma leitura que faço, assim, simples, do que eu entendo desse debate, porque em outras encontras a gente já tem refletido também compreender essa leitura que o Iquer faz junto ao Descartes, não como uma crítica uma crítica de exclusão da filosofia importante, como é do Descartes, mas trazer exatamente esse interlocutor importante da filosofia ocidental para poder fundamentar um propósito de um sujeito reflexivo. Acho que sim, isso em Descartes. agora, em Aristóteles, o que é que Iquer traz de novo no conceito de mimesi? Eu penso na leitura que faço do tempo narrativa, é que a ideia de mimesi que Iquer trabalha não é distinta da ideia de mimesi em Aristóteles, é essa potência criativa, é a imaginação criativa, a imaginação produtora, é nesse sentido mesmo, mas há uma singularidade, penso, há uma singularidade de trazer, há um propósito em trazer essa categoria de mimesi para a filosofia da narrativa, por exemplo, em Iquer. Ou seja, é trazer a mimesi para um, é como se sair da poética para a política, sair da poética para uma teoria da ação, aonde a mimesi na obra toda, tempo e narrativa, a gente pode ler a partir de uma implicação real da vida, ou trazer o real da vida para uma concepção ficcional da vida. Por exemplo, se a gente quiser, no tomo 1 de tempo e narrativa, a gente pode fazer uma leitura de uma espécie de prefiguração, a mimesi 1, ele distribui a mimesi em três processos, em três momentos, e esse primeiro momento da mimesi, que seria a mimesi 1, é o que ele chama de prefiguração, é todo um processo de contextualização, dos conhecimentos adquiridos que o leitor tem do mundo. Ou seja, há uma, essa potência criativa nos leva a contextualizar aquilo que queremos produzir ou ler. Há um mundo conhecido, há um mundo estabelecido, há um mundo que nós podemos já ter acesso, e esse mundo, que é esse prefigurado, pode nos levar a um segundo momento nessa mesma compreensão mimética, que é de configuração da realidade, configuração desse mundo. Ou seja, que é a configuração daquilo que temos como conhecimento já adquirido, e colocar isso numa estratégia de linguagem textual, que aí a linguagem textual te dá para pensar o lugar próprio onde o real e o ficcional estão no mesmo lugar. No momento que a língua, a língua, na sua materialidade sígnica, ela joga como uma espécie de feitiço. Ela diz a realidade, mas diz mais um pouco do que a realidade. Então, o composicional, a materialidade textual, que seria Minis II, é um pouco nesse sentido, de trazer uma realidade àquilo que talvez está no campo do teórico, do imaginário, e materializado em texto, em linguagem sígnica, se a gente quiser. E nos joga para um outro momento da Mimesi, que é a Mimesi III, que é a refiguração, que é a recepção do texto, que é ali onde, aqui na concepção de intriga, que é exatamente o lugar do leitor, onde o leitor ali é co-produtor, ele é co-autor. porque, e aí, se você não tomou três do tempo de narrativa, essa perspectiva de uma teoria da recepção do texto, é cíclico no sentido, é dialético, porque o próprio autor, na pré-figuração, ele também já é um leitor. Todo autor é leitor do seu texto. Ou seja, todo autor, todo autor, ele condiciona, é determinante no seu processo de produção, um leitor virtual, um leitor possível, onde ele faz um rascunho, depois ele volta, desmancha o rascunho, ele troca uma palavra para outra palavra, o que faz o autor fazer esse trabalho na sua produção textual? Se, de fato, ele não está ali sendo, enquanto autor, produtor, também leitor, também leitor, possível leitor. Então, penso que a singularidade de como o Riquet trabalha a categoria de mimesi em Aristóteles é colocar a mimesi dentro de um processo dialético, dialético no sentido de trabalhar com a dimensão poética da linguagem para uma dimensão que eu estou chamando de política, não está no texto, numa teoria da ação, que aí, mais propriamente, Riquet, colocar dentro de uma teoria da ação, acho que, mais propriamente, dentro do texto do Riquet, compreender assim, eu falei da passagem da poética para a política, mas seria um pouco sair de uma perspectiva mais poética, a concepção de mimesi, não a concepção dentro de uma perspectiva poética, para uma, trazer a mimesi para dentro de uma teoria da ação. Acho que isso está mais adequado no texto do Riquet. não sei se responde. Obrigado pela exposição de vocês três. Eu vou fazer uma pergunta rápida para a Adriane. Assim, toda obra literária, filosófica ou literária, como a gente conhece, ela é, na verdade, autobiográfica. O autor, quando escreve, ele, na verdade, está se escrevendo, se espelhando no texto. Bem, a minha pergunta para ti é assim, como o mote desse simpósio é pensar a relação à filosofia e literatura pela ótica da moral, da filosofia moral, da ética, o que esse exercício escriturístico, autobiográfico, tem de ético? Eu queria que tu comentasse um pouco isso. Esse do Rafa? Desse ou geral. E a segunda pergunta que eu queria colocar para o Paulo, na esteira do que o professor colocou lá, é voltar a esse debate, porque eu acho que esse debate realmente é fundamental. Paul Requer, qual é a crítica do Paul Requer à Descartes? É o conceito de identidade que ele vai elaborar que para Paul Requer ele é histórico, ele é racionalista, vamos dizer, e nesse sentido a preocupação, não sei do colega lá que fez a pergunta, a preocupação do Descartes não é uma preocupação, ela é uma preocupação, você chamou, epistemológica e assim por diante. E eu acho que é por aí. E Paul Requer vai fazer, ao lado disso, além de elaborar o Cóstolo Ergo Sum e defender essa identidade, vamos dizer, hard, vai elaborar uma moral provisória. O Paul Requer parece que quer fazer uma junção entre esse conceito de identidade com ética, parece que, porque identidade narrativa supõe para essa junção entre epistemologia e moral e ética. Então, eu não sei se essa não seria a diferença e talvez o problema. Eu sei que o tempo está no final, mas eu acho que seria importante um comentário rápido sobre isso. Obrigado. Bom, a gente tem comentadores, inclusive, a minha orientadora, professora Neiva Oliveira, ela defende que esse livro, Reflexões do Gato Mur, é um bildungsroman, é um romance de formação. e, nesse sentido, principalmente a história do gato, eu diria que é um romance de formação moral, porque ele está falando dos seus anos de aprendizagem e como ele se autoeducou, mas está sempre presente a questão ética e moral, também de como agir, de como não agir. Quando ele conta na história, ele conhece um cachorro, um poodle, um amigo dele, o Punto, e, daí, quando o Punto decepciona, ele conta essas narrativas, então, também, acerca da questão do caráter, da questão de como se deve se comportar, então, eu acredito que traz uma narrativa, é um romance de formação e de formação ética, moral, de uma pedagogia, moral. Sim, muito interessante, obrigado pela questão. O aspecto ético era para ter vindo junto, só que o texto ficou extenso, aí acabei não trazendo toda a formulação que eu pretendia. Poderíamos colocar, digamos, a moral provisória versus a pequena ética que o Ricard disse, que ele mesmo depois diz em uma entrevista que ele falou, ironicamente, pequena, porque, se a gente vai ler, por mais que ela seja só uma parte de um livro, ela é muito densa, toda a apropriação que ele faz da teleologia, da deontologia e depois a elaboração da sabedoria prática decorrente disso. E de que forma a identidade narrativa tem interferência? Sim, inclusive a passagem do capítulo 6 para o 7, no si mesmo como um outro, é da identidade narrativa e as antecipações éticas da narrativa que ele fala. Como é possível? Não é uma coisa muito clara isso, me parece, no texto, mas não é pelo modo de permanência no tempo que ele chama idem, porque o idem é o caráter, é aquilo que foi solidificado com o tempo. É pelo ipse, a ipseidade, que é, de alguma forma, uma possibilidade de, além de ser uma fluidez, também ela se consolida com a promessa e a promessa é feita a outra pessoa e a promessa, se ela é feita a uma outra pessoa, ela implica em responsabilidade e a responsabilidade, então, vai fazer com que eu haja de acordo para cumprir com aquilo que eu prometi. Se foi um contrato, enfim, como aos moldes de Hobbes que o Riker cita, de que a gente não vai se matar, mas vamos instituir no Estado, sim, eu vou ter que cumprir porque eu tenho uma responsabilidade aqui. se for uma promessa simples para alguém também. Aqui é uma possível antecipação. Outras que ele fala é que a gente pode por meio do, quando a gente está fazendo a narração da vida, já é possível que alguém que esteja participando da narrativa diga, por exemplo, não, essa atitude da tua unidade de narrativa de vida não condiz com os parâmetros da ética, com os preceitos éticos. então você pode sofrer uma sanção moral, digamos, já na unidade narrativa de vida enquanto você está constituindo essa identidade. E também ele diz que a gente pode fazer exercícios de antecipação da moral por meio da imaginação. E é isso que, de alguma forma, me parece que garante esse vínculo que é, ao mesmo tempo, é necessário e é frágil, aqui me parece, entre a identidade narrativa e a ética. São antecipações que você pode fazer por meio da sua narração, são sanções que você pode receber e, ao mesmo tempo, é a responsabilidade com a promessa dada em cumprir com aquilo que foi dito ao outro. E ele diz que a identidade narrativa tem que passar pelo crivo da ética porque você pode mentir sobre a sua... Quando está contando a sua história, você pode mentir sobre a sua história ou narrar a sua própria vida. É o caso que o professor disse antes de alguém que não quer que seja narrada determinada parte da sua vida. É. Suprimir. Há algo aí que é problemático. Ou é porque alguém mentiu sobre ou é porque ele não quer de fato que apareça. Tem algum conflito ético que impede que ele queira que seja narrado. É isso. Então, agradecer a participação e a presença de vocês e dos colegas. E agradecer mais uma vez o convite do professor Roden. Obrigada. Obrigada.